A polícia dos Estados Unidos investiga o assassinato de uma mulher de 28 anos na cidade de Melbourne, nos Estados Unidos, em Massachusetts. A suspeita é que a brasileira tenha sido morta pelo namorado. A Alessandra Garcia tem outras informações, mais uma tragédia em família, né Alessandra? Pois é, Tomás. Então, esse crime é tratado a todas as características aí iniciais de ser um crime passional, né? Um crime passional, na verdade. E que deixou em choque toda a comunidade brasileira que mora lá nos Estados Unidos e também as pessoas aqui no Brasil que conheciam esse casal, que conheciam a Kathleen e também o Marlon. Os dois eram aqui da região, né? Da nossa região aqui do Vale do Rio Doce e também do Vale do Aço. Conforme as investigações, o Marlon Costa, de 27 anos, não aceitava o fim do relacionamento que ele tinha com a Kathleen de Paula Alves Tavares, que tinha 28 anos. E aí, então, no final da manhã de hoje, após essa jovem ter sido feita refém sob a mira de uma arma de fogo, ela, então, foi morta pelo namorado, que, de acordo com as informações iniciais, teria se matado na sequência. Todos os policiais, aliás, quando os policiais americanos entraram no apartamento desses dois, né? Dos jovens, eles já estavam mortos. Amigos do Marlon contaram para a polícia que o rapaz estaria muito nervoso com algumas postagens feitas nas redes sociais, difamando tanto a ele quanto a namorada. Marlon, ele era natural de Ipatinga e a Kathleen era aqui de governador Valadares. Os corpos, Tomás, dos jovens estão já aí sob a responsabilidade das autoridades americanas. São essas as informações iniciais. A gente continua acompanhando esse caso e trazendo, claro, a repercussão disso e sempre as novidades a respeito de toda essa ocorrência. Eu volto com você, Tomás.